É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão E aí NJM, tá malando hein? Olha o DTM no beat, põe exclusivo Próxima estação, terminal Capão Redondo No Capão Redondo ela joga a rapeta pro alto No Capão Redondo ela vem de ré, eu passo o salto No Capão Redondo ela joga a rapeta pro alto No Capão Redondo ela vem de ré, eu passo o salto No Capão Redondo ela joga a rapeta pro alto Ninja gostosa, Ninja gostosa Senta com a Xota, Kika com a Xota Vai, senta com a Xota, Kika com a Xota Senta, senta com a Xota, Kika com a Xota Senta, senta com a Xota, Kika com a Xota E aí NJM, tá malando hein? Olha o DTM no beat, põe exclusivo Capão Redondo Capão Redondo Próxima estação, terminal Capão Redondo No Capão Redondo ela joga a rapeta pro alto No Capão Redondo ela vem de ré, eu passo o salto No Capão Redondo ela joga a rapeta pro alto No Capão Redondo ela vem de ré, eu passo o salto No Capão Redondo ela joga a rapeta pro alto Ninja gostosa, Ninja gostosa Senta, senta com a Xota, Kika com a Xota Vai, senta com a Xota, Kika com a Xota Senta, senta com a Xota Kika com a Xota Don Capão Redondo Don Capão Redondo Don Capão Redondo Don Capão Redondo Cora Donde